Eu vim pro swing negar Hoje é dia da gente se pegar Vou almoçar na sua casa depois de agarrar No sofá a gente vai ficar E hoje sua mãe não vai chegar Vem pro swing negar Senta com aquela lingerie Que só de imaginar faz o meu pau subir Já to delirando aqui Só de sentir o seu corpo dentro de mim É pura concentração Nós dois é pura união Só amor e muita penetração Nossa transa tipo segue só de meio irmão Eu vim pro swing negar Vim pro swing negar Vim pro swing negar Vim pro swing negar Negar Quando você chega aqui tudo se transforma E quando você vai embora tudo fica feio Ontem mesmo eu queria te ligar Tenho tanta coisa pra te dizer Vem me ver Vamos fazer assim Hoje eu acordei com a vontade louca de te beijar Mas quando acordei eu vi que você não estava lá Deixou um bilhete Deixou um bilhete na geladeira dizendo que é pra uma entrevista de emprego Que ia voltar às nove Mas o café já estava feito Vim pro swing negar Vim pro swing negar 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 Nega Vim pro swing nega Vim pro swing negar Negar Niga, niga, niga Niga, niga.